Por favor, meu amor, escuta Aqui fora existe alguém Que transmite o mais puro amor Em canções pra você, meu bem Essa noite eu não me demoro Quero apenas matar a saudade Cantarei uma única vez Pra sonhar de felicidade Eu te amo por Deus, eu juro Aqui fora confesso a cantar Da janela você pode ver Que eu canto de tanto amar Venha ver, meu amor, a noite Quanta luz Por favor, meu amor, escuta Aqui fora existe alguém Que transmite o mais puro amor Em canções pra você, meu bem Essa noite eu não me demoro Quero apenas matar a saudade